Jogadores de rugby argentinos que estavam presos preventivamente acusados de lesão corporal grave durante uma briga em casa noturna no Rio de Janeiro, conseguem liberdade no Superior Tribunal de Justiça. A repórter Gabriela Faria tem as informações. A liminar foi concedida a três dos sete jogadores de rugby argentinos acusados de lesão corporal grave, entre os feridos na briga e um delegado de polícia. Logo depois da confusão, quatro jogadores da equipe do Los Cedros de Buenos Aires tiveram a prisão decretada. Os outros três foram liberados, mas ficaram proibidos de deixar o Brasil. A defesa dos argentinos entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e conseguiu liminar para que os atletas pudessem voltar para casa. No entanto, o Ministério Público ofereceu denúncia e o juiz decretou prisão preventiva. Os três estavam dentro do avião para a Argentina quando foram presos. No STJ, o ministro Rogério Schietti concedeu liberdade por entender que eles não poderiam ter sido presos, apenas por tentar voltar ao país quando estavam amparados por uma decisão judicial que havia afastado a proibição de deixar o território brasileiro. Para o ministro, a atitude não pode ser vista como intenção de fuga, mas apenas o exercício do direito de livre locomoção, já que nada os impedia de viajar naquele momento.